E.S.U. Eletrônica Informática e Tecnologia Configurando o GNU Linux após a instalação, ajustes finais e preparando o sistema para o uso normal. Logo depois que instalamos o nosso sistema Linux, vamos reiniciar a máquina. A tela do gerenciador de inicialização irá aparecer mostrando os sistemas operacionais instalados na máquina. Vamos escolher o Linux recém-instalado e aguardar o carregamento do sistema. Esta tela pode variar bastante dependendo de cada distribuição Linux que for instalada. A primeira ação que devemos fazer é cadastrar as senhas de acesso. A senha de root é a senha do administrador do sistema Linux. Digite uma senha e jamais a esqueça. Depois, temos que cadastrar a senha de um usuário padrão, que pode ser até a mesma do usuário root, se você desejar. Aqui, cadastramos senhas diferentes para não confundir. Importante lembrar que o usuário root não irá operar efetivamente o sistema, mas será responsável pela manutenção do Linux, instalando aplicativos e executando funções de administrador. O usuário padrão é quem usará o sistema normalmente, e o nome do usuário padrão será atribuído automaticamente na partição barra home, e os seus arquivos pessoais vão estar todos lá. Agora, poderemos fazer o login do usuário padrão, digitando a senha correta, e em seguida a tela de boas-vindas será exibida, enquanto o ambiente gráfico ainda é carregado. Tanto a tela de login quanto a tela de boas-vindas podem ser alteradas facilmente no Linux, através de suas personalizações. Finalmente, o ambiente gráfico será carregado, e o desktop será exibido. O nosso Linux já está instalado no disco rígido da máquina e pronto para ser configurado. Agora, poderemos tirar um tempo para conhecer quais os recursos e aplicativos já estão instalados no Linux. Geralmente, o pacote Office e o navegador Firefox já estão previamente instalados. Aplicativos para edição de imagens, leitor de PDF, gravador de CD e DVD, player para vídeos e músicas, formando assim um pacote básico completo. Mais tarde, poderemos instalar ainda centenas de outros aplicativos. Todo o GNU Linux possui uma loja gratuita de aplicativos, conhecida como gerenciador de aplicativos. Aqui, poderemos instalar muitos outros aplicativos totalmente gratuitos, das mais diversas necessidades. E para facilitar a busca, estão classificados por categorias. Até jogos para Linux existem. E se soubermos, poderemos ainda procurar o nome do aplicativo digitando ele numa caixa de busca. Muitos deles existem em comum para outros sistemas operacionais, tais como o navegador Firefox e o reprodutor VLC. Mas cuidado, isso não é uma regra em geral. Os aplicativos Windows não possuem o mesmo nome no Linux. Para executar a instalação de novos aplicativos, uma conexão com a internet é necessária. Também será necessário realizar a atualização das mídias-fontes para o Linux, ou servidores espelhos, ou ainda mirrors, como são tecnicamente conhecidos. Para isso, basta abrir a central de gerenciamento de pacotes e solicitar a atualização das mídias. Isso poderá demorar alguns minutos, e serve para fazer o Linux buscar por novos aplicativos ou atualizações disponíveis. Isso deve ser feito logo que instalamos o Linux, e depois, uma vez a cada mês. Novas mídias também podem ainda ser inseridas manualmente para se instalar outros aplicativos de forma automatizada, mas isso você descobrirá em futuros tutoriais. Agora, aproveite para conferir as configurações do sistema, e confira o som e as configurações gerais. Faça testes de áudio para checar a reprodução e níveis de volume. Depois, verifique recursos gráficos, e ative o suporte 3D instalando corretamente o driver de sua placa de vídeo. AMD Radeon ou NVIDIA possuem um driver proprietário para ser instalado no Linux. Se sua placa for genérica ou on-board, os recursos 3D podem não estar disponíveis. O Linux traz ainda um banco de drivers. Geralmente, ele detecta automaticamente a placa de som e de vídeo, e também rede, mas o usuário poderá selecionar manualmente a placa correta, caso desejar. As placas não reconhecidas vão ser instaladas com o driver padrão, no caso do vídeo, VGA, Noveu ou Gallium, e possuirão o tratamento genérico, não habilitando alguns recursos completos. Caso você tenha problemas, procure por tutoriais sobre o assunto, e encontrará muitas respostas sobre placas de vídeo no Linux nos fóruns oficiais. Nas configurações de rede, poderemos configurar o famoso DHCP, que já vem automaticamente implantado no Linux, ou ainda definir um IP manualmente. O suporte para a placa de rede no Linux é muito grande, e dificilmente você terá problemas com drivers. Também poderemos gerenciar a partição novamente dos nossos discos rígidos, ou ainda instalar novos discos, através do particionador padrão do Linux. Poderemos ainda configurar a segurança de rede e detalhes da inicialização da máquina e do sistema operacional. Vamos agora dar uma olhada nas configurações mais interessantes do KDE 4. Repare que elas são as mesmas em qualquer distro Linux, e no caso estamos usando o Mageia. Aqui poderemos também personalizar todo o ambiente gráfico KDE. Agora vamos dar uma olhada nas configurações usando o sistema operacional Linux Mint, que também usa o KDE 4. O Mint é um sistema Linux derivado do Ubuntu, diferente do Mageia, mas usando o KDE 4 as configurações são bem parecidas. Em aparência dos aplicativos, poderemos personalizar o estilo de esquema de cores usados nas janelas do gerenciador gráfico. O estilo dos ícones, fontes e emoticons, dentre várias personalizações. Sempre que desejarmos, poderemos ainda clicar no botão para instalar novas opções de personalização. Tudo isso é feito online, via internet, com modernidade e muita facilidade. Em efeitos da área de trabalho, poderemos controlar a transição das áreas de trabalho virtuais e o gerenciamento de janelas. Em todos os efeitos, poderemos ainda escolher quais os tipos de efeitos queremos para determinadas tarefas no KDE 4. Isso tira proveito das placas gráficas de vídeo com recurso 3D habilitado. Em aparência, poderemos instalar novos esquemas para decorar as janelas, acrescentando efeito de transparência ou sombras. Um botão permite baixar novos esquemas pela internet, ao gosto do usuário. Poderemos ainda alterar a tela de boas-vindas, instalando novas telas para nos saudar durante o carregamento do ambiente desktop. Vários modelos estão disponíveis. Existem ainda botões para testar o tema em tempo real e baixar ainda novos temas quando desejado. Depois, ainda poderemos configurar o tema da área de trabalho com transparência, cores exclusivas e ainda o tema dos cursores do mouse. O KDE 4 utiliza a área de trabalhos virtuais. Poderemos definir quantas quisermos. O normal é usar até quatro. Em contornos de tela, poderemos definir os efeitos da troca da área de trabalho, incluindo o famoso efeito do cubo 3D ou ainda o efeito de esfera ou cilindro, recursos exclusivos e únicos do KDE. Em fontes de aplicativos, conforme vimos anteriormente no Mageia, poderemos escolher os mirrors ou servidores fontes para o fornecimento dos pacotes de aplicativos e atualizações dentro do sistema GNU Linux. É recomendável escolher sempre o de maior velocidade. Em gerenciador de usuários, permite trocar as senhas, cadastrar outros usuários no sistema Linux. Cada usuário terá sua pasta individualmente dentro da partição barra home, já que o Linux é um sistema multi-usuários. Em inicialização, poderemos configurar o gerenciador de boot e, no caso, o GRUB2, escolhendo a personalização de algumas funções interessantes, tais como papel de parede e esquema de cores. Num futuro tutorial, explicaremos melhor como fazer esta personalização. Em gerenciamento de drivers, poderemos instalar os drivers 3D das placas de vídeo NVIDIA ou AMD Radeon, sem necessidade de comandos complicados. Basta apenas selecionar a versão do driver mais correta para o modelo de sua placa instalada. Consulte o site do fabricante ou fóruns para dúvidas. Em multimídia, poderemos controlar o esquema de som, estéreo 5.1, e controlar até duas placas de som como é o nosso caso, já que a nossa placa de vídeo também aceita o som via HDMI. E, mais uma vez, a central de instalação de aplicativos do Mighty é bem parecida com a do Mageia. O bom de qualquer Linux é que os aplicativos são todos iguais, e sempre poderemos instalar os mesmos, não importa em que distribuição Linux estejamos. Basta apenas procurar pelo nome ou categoria, eles não mudam nunca. E, por fim, poderemos rodar uma atualização do sistema, atualizando o nosso Linux ou aplicativos com versões mais estáveis e melhores. Agora estamos prontos para usar o nosso Linux normalmente como com qualquer outro sistema operacional. E por enquanto é só. Divirta-se conhecendo o seu poderoso sistema operacional GNU Linux. E até a nossa próxima produção, onde teremos muitas dicas sobre o maravilhoso universo do GNU Linux. Este vídeo foi produzido por ESI, JM, JG, Som e Imagem, Serviços Técnicos e Produções. Reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. E aí